Então ai galera, amigo do ciclista aqui na abertura do campeonato gaúcho em Sapiranga Roda a vinheta, quer dizer, não tem vinheta né? Aproveita que não tem vinheta, clica, se inscreve no canal e confira as imagens A primeira prova é para apresentar bem a nossa região né? Foi uma fusão aí com a ACM, a Associação das Cinco Missões, Santo Ângelo Junto com a nossa equipe Raptors, para a gente poder levar uma força aí de duas regiões diferentes Região Noroeste e região missioneira, para trazer para todas as etapas do gaúcho Comprei primeiro uma bicicleta de vela e fui na primeira do campeonato, fui em campo bom E me apaixonei, ai não parei mais Você disse que você me seguiu em qualquer lugar Você diz que você me seguiu em qualquer lugar Você diz que você não vai ser aí E me diz que você não vai ser aí E me diz que você não vai ser aí E me diz que você não vai ser aí E me diz que você não vai ser aí E aí Então a gente vem trabalhando aí, eu junto com o João, junto com o Marlon, os outros atletas que estão aqui com a gente para realizar essa inclusão aí através do esporte e trazer a galera, pessoas com deficiência para vir aí competir com a gente. I gotta learn how to love without you, I gotta carry my cross without you, stuck in the middle and I'm just about to figure it out without you. And I'm driving sitting alone without you, fuck I'm going out without you, I'm gonna carry the city down without you, I'm going body and cry without you. Vamos, vamos, vamos! Falei um pneu, mas deu para se recuperar e fazer primeiro ainda. E aqui nada mais nada menos que o campeão gaúcho do ciclismo 2018 aí dando uma de treinador. Motivando né, gritando. E aqui nada mais nada menos que o campeão gaúcho do ciclismo 2018 aí dando uma de treinador. I gotta learn how to love without you, I gotta carry my cross without you, stuck in the middle and I'm just about to figure it out without you. And I'm driving sitting alone without you, fuck I'm going out without you, I'm gonna tear the city down without you, I'm going body and cry without you. A prova foi boa, a chuva colaborou e deu tudo certo. Chegou a escapado ou veio junto? Não, no sprint juntos. A prova foi boa, a chuva colaborou e deu tudo certo. Oh, 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 oh Eu acho que a galera tá toda bem condicionada e conseguiu manter, controlar até a chegada no Sprint O que facilitou um pouco não sair nenhuma fuga, acho que foi a função do tempo também Que teve essa garoa, então ficou bem liso, o pessoal tem bastante cautela e deu uma segurada Cara, tava bom, mas porque começou a chover ficou meio perigoso aí Deu um somo ali, né? Deu, deu, deu Tá aqui? Tendo comозco outro fuga Jajaja E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau. Tchau. Tchau.